Vamos ao Marpaque? Vamos lá! Meu amigo, meu amigo, meu querido amigo, olha aí meu amigo, meu amigo Darcy Trevisan, minha amiga Nádia, minha amiga Silvana, né? A galera da Marpaque que agora tá lá nas mediações da Praia da Raposa, né? Está sempre conosco na Feijoada do Zumbido, esse cara maravilhoso, coração muito bom, 3, 2, 4, 4, 50, 50, né? Marpaque, tudo em embalagem, soluções em embalagem, Maranhão, Brasil afora, muita festa linda por esse Brasil, Trevisan em embalagens, né? Grande abraço a Nádia, Silvana e meu amigo Darcy, que legal! Cadê a complemento? A minha amiga Solange, Solange, eu tenho certeza que as promoções estão bombando aí, já que nós estamos chegando aí já há um tempo de festejar a mamãe, né? A mamãe, dia das mães, dia 8 de maio, mas o maço já vai indo, vai abril, vem Páscoa, ovos de chocolate, né minha amiga, minha querida amiga Évila Pinheiro Mendes, nós vamos sortear aqui no programa, ovos de chocolate da Nestlé, 20, 30 e 40% a complemento, sucesso, né não? Eita, acessórios e companhia, meu querido amigo Bruno, o homem da águia, Tassiane, grande abraço a você, minha querida amiga, sucesso em todos os shoppings, em todos os quiosques, Teresina Shopping, Rio Poti, em Teresina e no Pátio Belém, Belém do Pará. O voo da águia está cada vez maior. E agora no Tropical, a nossa acessórios e companhia implantou agora a assistência técnica. É muito importante falar da assistência técnica agora. Você adquire celulares, adquire tudo que tem direito no segmento celular e conclusão, mostra aí pra você a marquinha legal. Ah, tá bom, já tem assistência técnica, esse link aí pro meu amigo aí, tá bom? Ah, calma, antes de mostrar a minha saúde. Então deixa eu ver qual é a minha saúde aqui, deixa eu ver a minha saúde. Como aliviar a dor da fibromialgia. Rapaz, isso daí. Você vai aprender agora, de olho na TV, veja ali. Hoje eu vou te dar uma ótima dica pra você aliviar a dor e o cansaço causado pela fibromialgia. Eu garanto que vai melhorar a sua qualidade de vida. E você pode usar todos os dias, sempre que precisar. Os alongamentos são ótimos pra quem tem fibromialgia, porque eles ajudam a relaxar realmente os músculos, melhoram a circulação sanguínea e também a flexibilidade, que é o que mais tá faltando em quem tem fibromialgia. Então você pode começar assim. Dobre as pernas, dona Júlia. Chega o mais próximo possível do tronco. E mantém nessa posição durante 30 segundos. É importante manter o alongamento durante pelo menos 30 segundos, pra que o fuso muscular tenha a possibilidade de relaxar. Portanto, mantenha cada alongamento durante 30 segundos a um minuto. Mais que um minuto não é necessário. A seguir, vamos fazer um outro alongamento parecido, que é dobrar a perna pra cá, o braço pra lá e vai olhar pra sua própria mão. Depois vamos fazer pro outro lado. Agora vamos, então, somente ficar deitada e relaxar. Então, agora sentada, a senhora vai fazer um outro alongamento, que também é ótimo pra ajudar a liberar a tensão dessa área aqui, que é sempre muito presa, não é? Então você vai colocar as duas mãos assim, no topo da cabeça, e inclinar a cabeça pra frente, tentando apoiar o mais próximo possível o queixo do peito. Isso vai alongar aqui esses músculos do pescoço, e vai manter também durante 30 segundos. Muito bem. Agora, a seguir, a senhora vai fazer um pra lateral, que é inclinar o pescoço assim, vira pra frente, exatamente. Pra ajudar, pode colocar essa mão também a segurar a cadeira, que assim vai estabilizar melhor e vai fazer um alongamento mais eficiente. Agora, a seguir, a gente vai fazer um outro alongamento, que também é muito importante, que é tentar olhar para o teto. Mantenha, assim, a cabeça o máximo elevada possível. Vai alongar aqui esses músculos. Também alivia um ponto de pressão aqui, que é muito comum. Agora, a gente vai fazer um exercício que é de pé. Então, vamos rodar os ombros pra trás. Muito bem. E depois, vamos rodar os ombros pra frente. Se achar mais fácil, experimenta colocar os braços um pouquinho abertos, pra fazer a rotação. O último, pra finalizar, vamos jogar o corpo todo pra frente, inclina. Isso. E solta bem os ombros, a cabeça. Tenta respirar fundo e manter o máximo que conseguir essa posição. Esse exercício é muito bom, porque ele vai conseguir relaxar toda essa musculatura posterior, que é muito importante pra aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida. Como a fibromialgia não tem cura, você vai ter que aprender a lidar com essa situação durante toda a sua vida. Além dos alongamentos, você também pode recorrer aos remédios indicados pelo seu médico e também a massagens e acupuntura, porque essas técnicas também ajudam muito a aliviar a dor e o desconforto. Elas ajudam a reequilibrar toda a sua energia e assim você vai se sentir melhor no seu dia a dia. As técnicas de fisioterapia também são muito indicadas. Quando você precisar, procure um fisioterapeuta. Já que dormir bem também é um problema pra quem tem fibromialgia, experimente tomar assim uns chás calmantes que vão te ajudar a relaxar e a dormir melhor. Dá uma olhada nesse vídeo da Tati, que ela tem ali ótimas dicas, bons truques pra você aprender a saber o que você precisa fazer antes de dormir, pra garantir uma boa noite de sono e acordar bem disposto. Outra dica super importante pra quem tem fibromialgia é fazer exercício físico. Você pode escolher o exercício que você mais gostar, aquele que mais se adequar à sua possibilidade. Pode ser yoga, pilates, hidroginástica ou pode ser só uma caminhada na rua mesmo. Experimenta. 30 minutos, vai dar uma volta no quarteirão. Tem que ficar com a respiração um pouquinho mais ofegante, que é pra poder realmente liberar endorfinas, que são importantes, que são elas que vão te dar mais alegria no seu dia a dia. É isso que você precisa. Começa devagar, mas siga em frente. Começa devagar, mas siga em frente.